Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui, CB500F 2019, estado de zero, sem um detalhinho, apenas 2.000 km, CB500F 2019, ABS, sem um detalhinho, moto impecável, praticamente zero, pneus novinhos ainda originais de fábrica, garantias ainda da Honda mais dois anos aí, faróis de LED, ela é um vermelho meio puxado bovinho, muito linda, muito linda, essa moto tem um custo-benefício muito bom, ela tem um valor de seguro barato, tem uma autonomia muito legal, uma moto que faz a média de 25, 26 com litro, você andando uma boa, tem um torque muito gostoso, motor dois cilindros, refrigeração líquida, freio ABS, lanterna também traseira em LED, a moto tá impecável, toda original, não tem um detalhinho, não tem nada mexido, moto pra pessoa exigente mesmo. Quem procura uma moto zero, essa é uma ótima pedida, moto em estado de zero, sem detalhinho nenhuma, apenas dois mil quilômetros, farola muito LED, painelzinho dela completo, marca autonomia. Nem chegou a sujar o escapamento ainda. Aí pessoal, financio 100%, pega só o moto na troca, dependendo do carro, pega também o carro, parcela no cartão, aí ótima pedida, CB500F 2019, 2 mil quilômetros, estado de zero. Pra cá, Jesner Motors, a medida da indústria, 123 Jardim Pérola, Santa Bárbara do Oeste, a 100 metros do Tivoli Shop.